Para a vereadora Zilu Camargo E aí, você já tá pronto pra votar em algum famoso nessa eleição? Votaria na ex-esposa, na pessoa mais amada por Zezé de Camargo em toda a sua história? Não diga-te! Zilu, que mora nos Estados Unidos, vai concorrer à eleição em 2024 pra vereadora da cidade de São Paulo. Vale lembrar que desde que ficou famosa, Zilu Camargo nunca morou em São Paulo de verdade. Sempre morou em Alphaville, que é um bairro super conhecido. Cheio de funkeiros, sertanejo, apresentador de TV, alguns... E muita gente honesta, claro. Mas Zilu sempre fez a linha esposa de cantor sertanejo, mãe de cantora como a Vanessa Camargo. Bom, não que eu saiba ou que você saiba, vários famosos nunca se empenharam de verdade em fazer algum trabalho social. Se você souber, me conta que eu quero saber. Zilu, moradora de Orlando, ex-moradora de Alphaville. Vai se candidatar à vereadora por São Paulo, pra representar quem? E outros famosos atores, cantores, influenciadores que acabam entrando nessa disputa. Você votaria em algum famoso? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. Bloco Social.